É de um dia pra cá, que eu vi tudo mudar A gominha da minha senhora com muito esforço consegui comprar Falei que ia modernizar, vários chegou a debochar E alguns pulou alto, todo emocionado, pagando de amigo só pra encostar Alguns pulou alto, todo emocionado, pagando de amigo Morto de cansaço, físico exausto Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo Morto de cansaço, físico exausto Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo Ai, sou na fumaça e um baseado Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo Lançamento brabo, é consegui em franquizar É de um dia pra cá, que eu vi tudo mudar A gominha da minha senhora com muito esforço consegui comprar Falei que ia modernizar, vários chegou a debochar E alguns pulou alto, todo emocionado, pagando de amigo só pra encostar Alguns pulou alto, todo emocionado, pagando de amigo Morto de cansaço, físico exausto Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo Morto de cansaço, físico exausto Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo Ai, sou na fumaça e um baseado Ai, sou na fumaça e um baseado pra eu ficar mais calmo E quem foi aqui entrando? É um monstro com as suas bravas